Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui sim, adivinhem, para mais um episódio da nossa série maravilhosa, emocionante e inesquecível de Devil May Cry 5, estamos exatamente no ponto onde terminamos o nosso último episódio com Dante, depois daquele SSS Stylish Badass, demais, vamos começar pessoal só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, deixa eu dar uma olhada aqui em tutorial, eu falei para vocês sobre a Balrog, eu acabei com, eu ia, eu iria ver em off, só que eu acabei não vendo, tá, a ansiedade de jogar é maior, ó, então pressione, ah tá, pressione LT ou RT, troque de arma rapidamente a qualquer momento, pressione LT para trocar arma de longo alcance RT, tá, mas e chute e soco, ações do estilo, beleza, isso a gente sabe, poder demoníaco também, vamos lá vai, vamos continuar nossa missão 11 porque nós temos uma razão para continuarmos e a partir de agora eu estou esperando muito por um certo momento eu não sou um fã de ruínas, como minha cidade é vivente não é, Dante eu estou esperando muito por um momento em especial no jogo alguém adivinha? quem consegue adivinhar que momento é esse? a gente já viu foi em trailer foi em gameplay foi em trailer foi em trailer que a gente viu estamos à procura de easter eggs jogo nossa, como ficou escuro aqui oh my god vamos lá, a gente tem que subir e outra coisa que eu estava pensando aqui comigo nas minhas cachuletas antes de iniciar esse episódio que a gente não comprou o pulo duplo também, né putz, vocês são fogo, né nem para avisar, dá um grito daí que eu ouço daqui, velho pelo amor de Deus, mano vocês também como inscritos, hein ó, estou voltando aqui, ó está tudo errado, está tudo errado e aí tá, para onde a gente tem que subir aqui Karma para cá para cá isso, olha que lindo ali tinha uma missão secundária, se eu não me engano, né bom, eu nem olhei Você não pode matar ele. E aqui embaixo, o que que tem? Acho que aqui é o caminho Bom, tô vendo um chumaço ali, não é Red Orbs E a gente tá bem próximo Opa, que gostoso, cara Blue Orbs, estamos precisando Eu acho que vocês me disseram, inclusive, Lucas Aumenta o HP, dá uma prioridade pro HP Eu acho que a gente vai se lascar, né? Logo, logo Que isso, Vadil, que isso? Vem cá, vem cá, você Vem, vagabundo Ah, mas que isso? Vem, vagabundo Vem, vagabundo O que é isso? Vá! 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 3, 2, 1, 0. . Vá! Deixe-me ver se existe algo no Pulo duplo. Vamos lá. Nós não podemos esquecer de comprar o Pulo Duplo. A Pulo duplo puro 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 puro. Uma coisa sim, um detalhe. A esparda está cópia da Rebellion. Podemos entender a questão do jogo. Questão de história nesse momento e tal, mas perdeu um pouco, querendo ou não, da identidade da espada, né? Vamos ver daqui a pouco, na hora que a gente upar ela, né? Mas vocês concordam? Tá, foi lá em cima que abriu. Foi. Engraçado que em alguns pontos tá bem escuro. Agora ficou de boa. Tá, tem mais alguma coisa aqui. Será que dá pra pegar aqui? Pulo duplo só. Não, deu. Quer lá embaixo. Opa, bicho maço aqui. Coisa que eu não tinha visto, hein? Beleza, foi aqui que abriu? Não foi, mas aqui tem... Hum, ponto de interrogação? Opa, o que que isso significa? Oh! Meu Deus! Peguei na cagada, irmão! Um lança-mísseis batizado em homenagem à falecida mãe de Leire. Dispara uma série de cargas poderosas. Kalina-en! Nossa, velho! Vai ser larga assim na China, mano! Vamos ver? Nossa, filho! Segura, hein? Cara, será que isso aqui tem... Mano... Isso aqui tem que ter relação com o lore também, sei lá. O local onde a Leire cresceu. Não sei por onde a mãe dela passou. Galera, velho! Que massa, mano! Obrigado, jogo! Ô, Capcom, obrigado! Obrigado, jogo tá muito bom! É, a gente precisa subir. E a gente tá tendo mais elementos de plataforma agora com o Dante, né? Tá brincando mais de Super Mario com ele. Ah, eu queria tanto tiro carregado, só que a gente não tem, né? Ah, velho, não adianta bater de frente com esses caras. Ah, vai, vai, que otário! Ah, velho! Ah, velho! Cadê vocês, seus bandidos? Nossa, o HP nosso tá zoado, hein? O jogo sempre fica um pouco mais difícil com o Dante, né? Não que o jogo esteja difícil, vocês entenderam, né? Um pouquinho mais, eu acho, sempre. Até pelo gameplay dele ser um pouquinho mais complexo. No Devil May Cry 4 foi assim, né? Mas a gente já vai recuperar HP. O bicho vai pegar aqui, hein? Tá. Cali na Enn, vamos usar ela um pouquinho. Beleza, vamos lá que o bicho vai pegar. Ele é o comandante, hein? Os inimigos do Devil May Cry 3. Ah, eu tô segurando ainda, achando que... Não, 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 não. Nossa! Nossa... Ah, pegou! Pelão! Não, não é isso, Dante. Não, não é isso, Dante! Cada arma! A gente tem uma arma de cor, o que tá a gente se der. Não, não é isso, Dante! Não, não é isso, Dante. Não, não é isso! Não, não é isso, gente. Não, não, não! Fala com vocês! Não! 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 Ah... é fraco demais esse vichos, rapaz! Achei que você fosse um oponente à altura, rapaz, do caçador lendário, moleque... Parei contigo... E como eu falei para vocês no vídeo passado, eu estou adorando a Subhuman como tema do Dante, como música no gameplay, e eu quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei meio assim, tal, mas eu falei, não é o meu estilo preferido, Mas por incrível que pareça, por eu ser fã do jogo, e depois que eu gostei mais dela, eu ouvia... Pobre Henrique... Muito bom! Pobre Henrique... Pobre Henrique... O que é isso? Calma! 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 Ai, que gostoso, cara, nossa, velho, que legal, galera, nossa, que divertido, mano, eu tô me divertindo, até se vocês estão notando, né, cara, como é bom combar, mano, como é bom, é, sobre a Sub-Hillman ainda, eu, era um tipo de música que eu, um rock que eu não ouço, assim, se eu for pegar algumas bandas em casa, até aprecio, dependendo do local, e tal, mas Sub-Hillman, inclusive, eu colocava no meu carro, pra ouvir, e é uma música que você, existem músicas que batem no nosso ouvido, assim, a gente já gosta de cara, tem música que a gente precisa ouvir um pouco mais, sabe, pra entender ela, absorver ela, né, a música, A gente tinha coisa ali, ai, tô com medo de cair aqui, e der pepino Seguiu o fluxo, velho Então achei que tá massa, tá irado pra caramba, velho, no Gameplay a Sub-Hillman, tá muito bom, muito bom Acho que era uma outra rota ali, né Cana guy get a break, I just woke up from a long ass nap Eu acho, eu tenho quase certeza, que agora vai chegar um boss, conhecido da galera, opa Bem conhecido da galera, vamos pegar aqui, galera, o salto duplo, 20 mil dólares Meu Deus, mas é necessário, né Adaptação ao poder, 15 mil Enquanto o poder demoníaco estiver ativo, a barra de poder demoníaco será consumida mais lentamente Isso é bom, hein Nossa, a gente ficou pobre, velho Bom, aqui não tem o que editar também, né A gente tem que tá com poucas armas Sair, não, deixa eu dar uma olhada, apesar que eu quero, se vai que a gente morre, né Vamos segurar um pouquinho dos orbes vermelhos Vamos lá, vai Que eu tô achando que é o boss já Oh, eles só vão me dar uma olhada Boy, isso não é o dia Is it Halloween already? That costume looks a little big I thought you had better taste than that How about I take it in a little E eu acho que esse cara vai ser encrenca Eu acho, tô com medo dele Ai, ai, ai A Bears Aê babaca automation Aê babaca Seguro Dante aí, otário Não, explosão, não Quebra! Quebra a banca desse cara! Oh, você tem de ser assustado quando você se encontra? Ah! 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 Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não! Não, não, não! Fantástico! 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 Wow! Parece que eu fiz um pouco. Você está bem? Eu tenho sido melhor. Dante, aquele demônio... Não pense nem mesmo. Apenas resta. Dante! Cuidado a Trish por mim! Dante, espere! Nossa! Que demais! Ah... 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 A Capcom fez de novo, cara! Trish peladinha, nossa! Meu Deus do céu! Caraca, parece que terminou aqui, hein? Oh, come on, baby! Ai, será que de novo? Mais nudes! Mais nudes! E eu não acho que ele pode vencer. O que foi aquele demônio, V? Onde veio ele? De onde veio ele? Urizen não é um demônio. Eu sei isso por um fato, porque eu sou do Ombro. Meu Deus... O que é você, então? Não importa. Não importa. Eu sou um som do meu antigo self, que perdeu tudo. Eu vou te contar a história da minha birth. Qual que é a mais gostosa? Trish ou a Lady? As duas, né? Então, vamos lá. Resultados da Missão 11, tá? Seguir. Rank S, nosso... Ó, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tô tão empolgado com o jogo, jogando com o Dante agora ainda, que eu tinha até esquecido da Cavalier. Pedaços do Cavalier Angelo transformadas em uma moto, criando espadas duplas portadas com o guidão. Cara, vai ser demais o gameplay com essa arma, mas desde quando eu vi nos trailers, eu não sei, cara. Achei muito divertido e eu ficava pensando. Deve ser uma arma complicada de você usar. E eu imaginava... Putz, eu vou ter dificuldade de usá-la. Espero que não. Vamos ver. Vários dos ataques da Cavalier causam dano contínuo pelo giro das rodas. Emende ataques e acerte com as rodas girando para aproveitar tudo que essa arma tem a oferecer. E que arma, hein? E que arma? Era isso que eu ia falar para vocês. Mas acho que a gente vai usar ela bem. Vai dar para combar mais agora, né? Eu espero. Cara, que luta! E massa que o Dante conseguia! Vocês perceberam aquela... Aquele combate de espadas? Parecia ser Kiro aqui, cara. Securando derrotado depois da derrotado. Aquele corpo de homem estava chegando ao seu limite. Descobrando. Mas ele ainda não poderia morrer. O homem tinha um trabalho que deve ser feito. Para derrotar seu irmão esposa. Eu guardi. No, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada que ir. O que era por onde eu mando... O que era por onde eu falo é. Evi-chei, that does freeze my... In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me... What's this fool before you, right? I'm not your mommy, B. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Let's move! Let's move! Yeah! Let's move! Yeah! Let's move! Como foi isso para o Rude Rash? Mas eu não acredito, mano, eu não acredito, o Verde tem algum outro plano, cara, eu não processei isso ainda, mano, eu juro que eu não processei, foi muita coisa para minha cabeça, calma, 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 vamos lá, vamos continuar jogando, Missão 12, Yamato, personalizar, não, vamos dar capa, vamos juntar orbs, vamos ver como é que é a Cavalier, é muita coisa por um episódio só, meu Deus, velho. Eu preciso rever essa cutscene, cara, que demais, mano, muito bom, caraca, será que o Dante vai pegar a mata aqui? Eu posso direction tirar o do vosso lado da minha vida, meu Deus, eu não vou errar,ograma o meu! Não coloque o do Bob, mas não coloque o do합. Agora se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Cá, Cavalier! Fala, vamos tentar usar ela. Meu Deus! Aii! Que isso, moleque! Fala! Um, três, dois... Ah, moleque! Vocês vão ver a hora que a gente comprar as habilidades dessa arma, dessa cavalier. Vocês vão ver, filho. Mano, olha isso! Demais, 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 demais! Ai, que bicho que é esse? Que bicho que é esse? Deu um pouco! Uuuuhuuuuuuuh Ah, parei que chico Ah, parei que chico Tem alguma coisa para você Ah, parei que chico Ah, parei que chico Ah, parei que chico Que bom, melhor gameplay até agora Primeiro o gameplay do Dante Depois o gameplay do Vi Depois o do Nero Ai, caramba Ó, eu critico o Nero, mas eu gosto dele, hein galera Vocês sabem, e vocês sabem para quem acompanha os meus vídeos Que eu falei que nesse Devil May Cry O Nero teria que mostrar para que ele veio Seu verdadeiro poder Para justificar o seu protagonismo Vamos ver se isso vai acontecer Lembram que eu falei isso lá atrás para vocês Eu acho também que a gente está chegando Uma outra coisa foi o quadro, né Atrás do Virgil Foi muito legal É esse local que eu quero chegar Vocês sabem Quero ver a reação do Dante Lá vai ter uma reação Cabreira Usar filhote de Nidhogg Usar filhote de Nidhogg Você precisa de sangue, né Desculpa Você não gostaria de ser minha Desculpa Desculpa Eu preciso de sangue Uma coisa que eu preciso de sangue Não tem mais nada Tô 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 Ah, o frio está frio na cozinha. Acho que isso explica como os pôles lá ficam fechados. O que é o caminho escolher? O caminho por baixo e o caminho por cima. Vou escolher por cima. Escolhi o errado. Não sei. 20 1 20 22 22 23 23 24 28 28 28 30 30 Desculpem! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Não! Se a gente tivesse acertado o caminho A gente pegava ali o O orbe roxo e depois voltava e seguia o caminho Então A gente teria acertado, né? Como é que vai ser isso? Ou se segue o caminho normal E de repente do outro lado tem alguma outra coisa, né? Um fragmento de orbe azul, por exemplo E segue o caminho sem escolher Por isso de fazer as missões várias vezes Vamos Ah Ah Hahaha... Solve o seu dedo Eu não tenho um dedo Que a sua habilidade é do que você quer Eu tenho um dedo A sua habilidade é do seu dedo Se é seu dedo Eu não tenho um dedo Eu tenho um dedo Eu também tenho um dedo Eu tenho um dedo Eu tenho uma habilidade Ah, eu sei de você! Ah, ele é até fraco, mas ele é chatinho, né? Para pegar o timing dele, mas a gente vai pegar. Incendante. Espada da Sword. Ah, ótimo. Desenvolvimento. Decisões, decisões. Desenvolvimento. Hum... Desenvolvimento. Um abraço. Hum... Um abraço. Uau, não vai? Uau, não vai! Cidana! 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 Não! Quando em dúvida, espalhe-me e espalhe-me. Sim, aqui vem o sangue. Olha o pulo duplo servindo, galera. Olha o pulo duplo servindo. O que é que tem aqui em cima? Hummm... Fragmento de Blue Orb. 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 Afinal, você pode pegar tudo. Olha só... O fluxo do que �ch... Ele conseguiu pegar tudo. Fragmento de Blue Orb. dings, depression. Fragmento de B Haug. Pegou, hein? Pegou. Ah, legal. Ah! 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 Há um pouco de algo para você. Ah! 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 Isso vai ser um jogo que eu acho que eu vou querer jogar bastante e me dedicar para combar legal, porque além de você se desafiar para jogar melhor, e você ter uma vaidade de você estar jogando o jogo melhor, é divertido, sabe? Tem alguns jogos que você se dedica a se jogar bem, mas não é tão divertido, entende? Órbio Dourado Nossa gente, está fazendo coleção, para os modos mais difíceis de jogo Deu certo, será? Não quero deixar o Senhor Dêmon King esperando, tem que pegar a base Você não está com medo dele não, Dante? Não, né? O Dante não tem medo de ninguém Pegar mais um Ah, susto, achei que fosse inimigo É aqui Ui Ui Ah 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 Vamos lá. Ah, cortou meu barato, não é? Que chato. Sacou de novo. Pega agora. Cabeça. Cabeça. Vá! 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 Ha! Vá! Ah! Ok! Mata! Mata! Se eu seguir esses corpos... Mata! Caramba! Foram quatro? Mata! Isso deveria ser todos eles! Há um tempo que eu usei meu cérebro tanto... Ai, o Dante é demais, mano... O Dante é simplesmente demais, velho! Mano... Isso deveria me voltar! Galera, achei que a gente está chegando naquele local, mano! Meu Deus! Queria olhar para trás, só que eu não estou conseguindo perder onde eu estou aqui agora! Nossa! Tem hora que a câmera dá uma... Uma leve embaçada! Galera, a música está mudando! O episódio já está... Bem grande, enorme! E eu preciso encerrar ele por aqui! Eu sei que vocês vão... Lucas! O jogo é tão bom que todos os momentos são ótimos! Mas a gente continua... Logo! Fiquem espertos nas nossas playlists de Devil May Cry! E... Para você que está assistindo logo quando está saindo os episódios... Eu vou tentar agilizar o mais... De forma mais rápida possível o próximo episódio... Para a gente poder curtir que vem emoção por aí, tá bom? Bom, mas por enquanto é isso! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha! Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se! Para muito mais sobre Devil May Cry e outras coisas interessantes... Sobre o mundo dos games em geral! Obrigado para ti! Galera, eu vou ficando por aqui! Tchau, tchau!